Eu estou aqui, tranquilamente, pensando na vida, caminhando, vejo o cidadão querendo atravessar, e pôs qualquer rua ali, para quanta pessoa não precisava nem ser, por condição especial. Eu achei uma coisa tão natural, uma pessoa precisa de ajuda e você. Eu acho que a gente tem que ajudar, o que a gente puder. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Se eu quisesse esse mundo seria bem melhor. Essas coisas tem que acontecer, né? De livre e espontânea vontade. Não custa nada dar uma mãozinha, né? É que o meu dever é ajudar essas pessoas. Por que não ajudar? Faça o bem. Seja o bem. Compartilhe o bem. Secretaria da Segurança Pública. Governo do Estado. Obrigado. Obrigado.